Eu tinha, acho que uns 18 anos, quando eu tive a minha primeira crise depressiva. Hoje eu tenho 23. Ao longo desses 5 anos, eu tive alguns episódios mais graves, outros mais leves. Mas ainda hoje, é difícil de me abrir com os meus amigos e familiares, porque eles não sabem como é na prática viver com depressão. Ninguém faz nada. Depois do fim do meu primeiro relacionamento sério, eu fui invadida por uma tristeza que parecia que não acabava mais. Mas o problema começou muito antes disso. Era o meu primeiro relacionamento, era o meu primeiro namorado, eu estava bem deslumbrada. No começo era tudo maravilhoso. Ele dizia que me amava e eu achava lindo. Daí ele dizia que ninguém nunca ia me amar tanto quanto ele e eu continuava achando lindo. Daí ele dizia que só ele era capaz de me amar quando eu era daquele jeito. E eu só conseguia ser grata por ele ainda conseguir me amar. Mas eu fazia as coisas errados. Daí ele gritava comigo e me chamava de burra, que eu não fazia nada certo. Mas eu entendia porque a culpa era minha. Eu tinha feito algo de errado, eu tinha decepcionado ele. Ele estava frustrado, estava com raiva. Eu precisava melhorar, porque se nem ele me amasse, quem ia amar? Daí eu descobri as traições. Nem ele me amava mais. E a culpa era minha. Por que que eu sou assim? Quando tudo acabou, eu estava perdida. Eu não sabia quem eu era. Eu sentia que minha vida tinha acabado. Eu não tinha vontade de acordar para o outro dia. Eu me sentia tão inútil, sabe? Eu tentei de um tudo para amenizar aquela força que agia sobre mim. Eu tentei me anestesiar com livros, com filmes, com balada, com bebida. Até droga eu tentei. Mas nada, nada me devolvia a vontade de viver. Eu me sentia submersa. Acorrentado, embaixo d'água. E não tinha ninguém para me enxergar, para me socorrer. Será que eu vou acabar assim?